Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso convidado hoje é o deputado Luiz Durão, do PDT. Após um ano na primeira suplência da coligação PT-PDT, Luiz Durão, que obteve mais de 20 mil votos nas eleições de 2014, retorna ao Parlamento Estadual para iniciar seu segundo mandato. A oportunidade surgiu com o licenciamento de Rodrigo Coelho, nomeado secretário de Estado de Assistência Social. Deputado, obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade por estar falando com quem nos está assistindo. Bom, o senhor quase emendou dois mandatos, né? Ficando de fora apenas no ano de 2015, que foi o primeiro ano dessa atual legislatura, né? Como foi esse período de afastamento? Bom, para mim, aproveitando que eu não tive muitos votos, entrou 14 com menos votos do que eu, mas, da minha parte, para a minha pessoa foi muito importante até esse período que eu fiquei fora. Eu pude cuidar dos meus negócios e, no período que aqui eu passei, fiquei muito focado em poder fazer o melhor para a comunidade capixaba e meus negócios ficaram mais ou menos abandonados. E, nesse período, eu pude recuperar aquilo que estava errado e que estava precisando ser recuperado. O senhor é pecuarista e também atua no ramo de mineração, né, deputado? É positivo. Eu mexo com pecuária, né? A minha propriedade é pecuária e também com a mineração e extração de areia, né? E o senhor esperava retornar em pouco tempo à casa? Foi uma surpresa o seu retorno? Olha, não é que seja uma surpresa. Eu, como primeiro suplente, eu sabia que, dentro da minha coligação, qualquer deputado que fosse puxado para assumir uma secretaria, convidado para assumir uma secretaria, automaticamente a minha vaga ia abrir. E como abriu, né, e é onde eu estou aqui hoje tentando fazer o melhor para todos os capixabas. Que avaliação que o senhor faz desse momento do seu retorno ao parlamento, né? Que, aliás, foi renovado em quase 60% nesse último pleito de 2014. Que cenário político o senhor encontrou nesse seu retorno à casa? Olha, os amigos que ali eu encontrei, mesmo os novos, a receptividade foi muito grande. E eu até me surpreendi por aqueles deputados que alguns eu nem conhecia me receber tão bem como eu fui recebido. Então, para mim, foi muito importante, porque eu já sei que eu posso contar com eles, né? E a gente também, estando junto, nós somos mais fortes para romper as barreiras e as dificuldades que nós estamos atravessando. Aliás, todo o Brasil está atravessando, né? Como que o senhor avalia essa renovação do parlamento em quase 60%? Olha, a comunidade, ela tem, assim, tentado mudar um pouco os que estão, né? Então, eu tive um período, por exemplo, de doença, dois anos doente, saí do hospital e fui candidato. Eu não pude visitar a comunidade, eu não pude sair e, mesmo assim, tive 20.969 votos, né? Mas a comunidade, realmente, ela está se preocupando e escolheu o melhor para assumir, para ser o seu representante, né? Então, isso, eu acho que ela está certa, poder estar renovando e escolhendo o melhor para a sociedade. Mesmo que muitas vezes erra, né? Mas a tendência e a intenção deles é acertar. Deputado, falando da sua atividade parlamentar, né? Na legislatura passada, o senhor ocupou, a legislatura que compreendeu o período de 2011 a 2014, o senhor ocupou a vice-presidência da Assembleia e também foi quarto secretário da mesa diretora, né? Como foi essa experiência? Olha, essa experiência, para mim, foi muito boa, porque eu pude abraçar e atender dentro da necessidade do nosso Estado e da Assembleia. Por exemplo, eu, nos últimos dias, eu fui presidente da Assembleia, porque o presidente teve problema de saúde e teve que se afastar. E nós estávamos no último dia e eu tinha que aprovar quatro abonos, né? A conta do governador, os projetos dos deputados e nós traçamos uma meta e conseguimos aprovar os quatro abonos, todos os projetos, as contas, né? Foi uma sessão, assim, muito corrida para que a gente pudesse aprovar todos os projetos. E, graças a Deus, fechamos com chave de ouro. O senhor traz para o mandato essa experiência também como gestor, né? Dos seus negócios, na sua vida pessoal, o senhor consegue trazer essas características? Olha, consigo, porque a gente, só na vivência do campo, a gente sabe as necessidades que o homem do campo precisa, né? Que os municípios do interior precisam. E eu tenho sete mandatos. Eu fui vice-prefeito, eu já fui prefeito dois mandatos, deputado federal duas vezes, né? E agora, duas vezes também estadual com esse mandato que eu assumo, né? Então, tem sete mandatos. Essa experiência é muito importante, né? Para quem está hoje aqui como deputado. E o melhor ainda, que eu sempre trago com minha bandeira, que isso aí não é mérito de ninguém, é meu dever, mas eu tenho sete mandatos e eu não tenho um processo de corrupção. O que leva e que prova que a gente age com muita honestidade e com muita seriedade o dinheiro público. E isso aí me conforta bastante em poder fazer um trabalho digno para a sociedade capixaba. Voltando a falar da atividade parlamentar, o senhor foi membro efetivo da Comissão de Segurança e suplente nos colegiados de cultura, assistência social e infraestrutura, né? No mandato anterior, né? Nesse mandato atual, o senhor já conquistou vaga efetiva na Comissão de Justiça, né? Pretende participar de outras comissões? Olha, eu no momento, eu prefiro ficar na Comissão de Justiça. É uma comissão cobiçada por todos, né? E é onde eu assumi com aprovação de todos os deputados. Isso me conforta bastante, porque é de grande responsabilidade essa comissão e a gente está desempenhando esse trabalho, né? Levando muito a sério aquilo que nós fazemos. O senhor é advogado também, né? Sou advogado também. E as outras áreas temáticas da casa? Comissão de Segurança, o senhor também tem interesse em retornar? Olha, a Comissão de Segurança, quando eu assumi, ela não surgiu vaga. É uma comissão que eu luto muito, porque a segurança, eu acho que a segurança do povo, ela é também primordial. Porque onde nós não temos segurança, nós não vivemos. Nós andamos assustados, nós não temos tranquilidade. Um filho sai, você não sabe se volta, a preocupação, a tortura é muito grande. Então, eu acho que a segurança, ela é muito importante para todos nós. Mas não adianta só prender, né? Imaginais. Eu acho que nós temos que cuidar da base. Eu, como prefeito de Linhares, eu tirei todas as crianças da rua. Eu tinha 1.546 crianças. E nós recuperamos todas essas crianças, né? Quer dizer, talvez se eu não tivesse criado aquela guarda mirim, a metade estaria no cemitério, a outra metade estaria preso. Então, nós temos que cuidar da base. Porque se nós cuidarmos das crianças, que é a base dessa nação, nós vamos ter um futuro melhor. Mas se nós não cuidarmos da base, que é as crianças, o que vai ser o dia de amanhã? Nós já estamos vendo coisas horríveis que estão acontecendo por aí. Mas por quê? Eles não cuidam da base. E nós precisamos e estamos lutando para que essas crianças de rua sejam acolhidas, sejam tratadas com carinho, para que elas possam ser o futuro de amanhã com responsabilidade, com respeito ao próximo. Então, a criança em situação de risco social continua sendo uma das bandeiras do mandato atual do senhor? Continua. Isso é importantíssimo para todos nós. Inclusive, eu tenho um projeto que eu já reapresentei, que é a Bolsa Adoção e a Bolsa Guarda Infantil. A Bolsa Adoção é que quando a pessoa adota uma criança de rua, ela passa a receber meio salário mínimo para o custeio dessa criança. Só que tem as regras a cumprir, que é estudar, dar o carinho a essas crianças. E a Guarda Infantil, porque tem muitas igrejas que querem abraçar essas crianças, mas ela não consegue. Ela não tem recurso para manter essas crianças. Então, eu acho que esse projeto aprovado, o governador mandando para nós aprovarmos, eu tenho certeza que em breve nós não vamos ter essa violência que nós estamos tendo hoje. É uma indicação do senhor ao governador do estado? É uma indicação porque ela traz despesa. E por trazer despesa, eu não posso aprovar por aqui. Não pode ser um projeto de lei, né? Eu posso fazer um projeto por indicação e o governador voltar com esse projeto para que a gente possa aprovar. E eu tenho certeza que aprovando esse projeto, essas crianças vão ser abraçadas pelas igrejas, por pessoas que muitas vezes querem adotar uma criança e não têm condições e recursos para manter essa criança. Eu acho que esse projeto vai trazer dias melhores para todos nós capixabos. Vão ser recursos? Na prática, como que vai funcionar esse projeto? Esse recurso é meio salário mínimo para cada criança que é adotada, né? E para cada guarda infantil, para cada igreja ou entidade que abraça essas crianças. O importante é que essa criança, ela seja abraçada, seja tratada com respeito, né? Para que amanhã ela possa respeitar o próximo. Hoje essas crianças são jogadas na rua, se entra dentro de um restaurante, é tocada como se fosse um animal, né? Então, o que nós podemos esperar de uma criança dessa para o futuro? É que seja um marginal e um marginal violento, porque ele nunca foi respeitado. Então, nós precisamos cuidar da base para que ela realmente possa, no futuro, respeitar e viver em sociedade. Essa bolsa, essas bolsas, né? A bolsa adoção e a bolsa guarda infantil, elas têm alguma vinculação? Assim, a criança precisa estar estudando para poder receber? Tem que estar estudando. Ela tem as normas que ela tem que cumprir, né? E isso é importante. E mais importante é o carinho com que ela vai ser tratada e o respeito que tem que dar para essas crianças. Então, eu tenho certeza que essas crianças serão pessoas de bem o dia de amanhã. Por exemplo, a minha guarda mirim, eu tenho 20 e tantos policiais que eram da guarda mirim. Tem os prefeitinhos que eles falam que é o que fica nos bairros. Tinha três prefeitinhos que eram da guarda mirim. Então, você vê a que ponto que nós estamos chegando. Tem empresário em Linhares que era da guarda mirim, né? Eu estive, ultimamente, embaixo do Rio Quartel, que é um distrito de Linhares, e numa reunião lá na escola, para fazer uma nova escola, encontrei quem? Tem uma senhora, quer dizer, uma senhora, assim, de uns 30 e poucos anos, que ela me disse que era da guarda mirim. Eu nem sabia mais que a gente abraçou essas crianças tão pequenas, né? E hoje é uma professora. Eu me senti tão satisfeito com isso, que eu vejo a necessidade da gente cuidar dessas crianças, né? Deputado, vou pedir uma pausa para o senhor, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retoma. Ok. Continue acompanhando o programa Ação Parlamentar. Hoje estamos conversando com o deputado Luiz Durão, do PDT. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Ação Parlamentar, hoje conversando com o deputado Luiz Durão, do PDT. Bom, deputado, vamos falar um pouquinho do norte do Estado, que é a sua base eleitoral, é onde o senhor tem sua vida estabelecida, o senhor é um dos representantes do norte aqui no parlamento. O norte vem enfrentando uma situação difícil ali econômica por causa da crise hídrica, né? E agora queimadas também, questões ambientais ali, questão da lama, né? Como é que o senhor está vendo toda essa situação? Como é que o senhor pretende atuar diante dessa realidade que vem afligindo o norte do Estado, né? Olha, a gente se sente potente, porque Linhares, principalmente, ela teve várias lagoas que secaram, lagoas que nunca secaram. Secaram, morreu tudo que tinha de peixe lá dentro, né? Tem uma outra lagoa que ela secou e que ocupou foi a água do mar, água salgada. E Linhares tem muitas lagoas, né? Tem muitas lagoas, são 69 lagoas, né? Mas as lagoas da Baixadas, elas praticamente secaram quase todas, né? E o pior de tudo são as queimadas, que nem água para pagar nós temos, né? Muitas vezes tem que trazer de longe para poder combater o fogo, né? A reserva Soretama, né? Que já queimou mais de 1.500 hectares. É um patrimônio da humanidade, aquilo não pode virar cinza. E nós ainda, eu ainda agradeço muito ao governador, porque sentindo a necessidade do aumento de pessoas para o combate ao fogo, chamei o responsável pela reserva para que viesse até aqui, para nós irmos no secretário de meio ambiente. E lá nós fomos muito bem recebidos pelo secretário Rodrigo Júlios, que imediatamente entrou em contato com a ministra de meio ambiente para ver se manda helicóptero para cá. E esses helicópteros estavam no Acre, né? E eles estavam tentando ver se pelo menos mandava um helicóptero para cá, né? E também o Exército, que nós tomamos conhecimento, que eles tinham preparado uma brigada contra incêndio. E o governador entrou em contato e para nosso alívio, como diz o outro, foram mais 90 homens que chegaram lá do Exército, com caminhões pipa, que também estavam em dificuldade, e bombas para lagamento e tudo, e estão lá ajudando a combater o fogo. Mas eu chamo a atenção para o governo federal, que uma reserva como aquela, eles deveriam fazer vários postos há 13 anos para que, no caso de um incêndio, né, esteja água ali próximo para combater. E também manter uma brigada ali, porque o fogo no início, ele não é tão difícil apagar, mas depois que ele toma uma certa proporção, aí fica muito difícil. Tem linhas lá na reserva de 18 quilômetros de fogo. Quer dizer, é muito difícil para combater com tão pouca água que está tendo na região, né? E eu espero que a salvação vai ser o nosso São Pedro. Mandar chuva, né, para que a gente possa realmente acabar com o fogo da reserva, que é tão importante para nós e para toda a humanidade, né? E a questão econômica ali, que acontece como consequência da estiagem, né, dessa seca prolongada, né? Como que os agricultores estão atuando ali para poder sobreviver em meio a este período difícil, né? Mediante a crise que já nos deixa muito preocupados, ver aí milhares e milhares aqui no Estado, mais de 181 mil pessoas sem trabalhar. Eu fico pensando como que vão viver esse povo? Como que ele vai sustentar o filho dele? Então, eu acho que a preocupação não deve ser minha, não. Deve ser de todos nós, né? Porque é muito triste uma pessoa que está em uma casa alugada, além do seu sofrimento por não ter como sustentar seus filhos, as cobranças, né? Essa situação é muito difícil. E com essa estiagem, né? Os produtores de café estão perdendo até os pés de café, quanto mais a produção, né? O gado. Tem fazendeiro que está vendendo o seu gado todo, porque não tem mais pasto e nem água para dar o gado, né? O sofrimento está muito grande, né? Com essa crise que nós estamos atravessando e com uma crise maior ainda, que é a falta de chuva na nossa região. Que lagoas inteiras, lagoas enormes estão secando, né? Os rios estão secando. E o fogo, por ser uma região de tufa, a própria tufa também pega fogo. Qualquer pedaço de vidro que tem ali, um espelho, pedaço de espelho, ele gera um foco de fogo ali, entendeu? E a gente vê aí muitos animais mortos pelo fogo. É triste. Mas vamos pedir a Deus que ele mande chuva para nós, porque não tem outra solução se não for a chuva chegar e trazer a tranquilidade para todos que vivem da terra, né? O senhor acredita que o poder público também pode se envolver nessa questão com medidas de prevenção a esse problema da estiagem? Olha, de primeiro, o nosso estado tinha muitas matas. Essas matas seguravam a água, porque chovia, ela tinha que descer e de pouco a pouco ia chegando nos corvos. Hoje nós temos muito poucas matas. Então, o que acontece? A chuva bate, com meia hora está nos corvos, rapidinho está nos rios e vai para o mar. Então, quer dizer, nós precisamos fazer muitas represas. O governo tem que fazer, se preocupar em fazer muitas represas para segurar a água. Porque a água hoje, com a terra compactada que está, né? E com os brejos praticamente todos eles drenados, não segura mais água nenhuma. Ela cai com duas horas, está chegando no mar. Então, nós precisamos hoje é fazer represas, facilitar para fazer represas. Eu estou, inclusive, fazendo reuniões nessas regiões, onde possa fazer uma, duas, três represas, a gente incrementar junto ao governo e fazer essas represas para que situações como essa a gente tenha uma reserva de água maior para não passar tanta necessidade como estão passando o pessoal do interior. Os municípios do Norte e Capixaba foram incluídos no semiárido, na região do semiárido brasileiro, né? O que significa isso? Isso significa muito, porque hoje, foi até na época que eu era deputado federal que nós conseguimos isso. É muito importante, porque hoje as empresas que estão indo para lá, não é tanto por causa de governo, de prefeitos, mas sim pelos incentivos que tem quem está na área da Sudene. Então, a gente vê empresas aí vindo de longe para ser instaladas em Linhares, né? Eu sempre falo que tem uma que o dono é de Aracruz, mas instalou na divisa de Linhares para poder ter gozado desses incentivos que a área da Sudene oferece. Então, isso tem ajudado bastante, né? Mesmo na agricultura, né? Empréstimos a longo prazo, compra de tratores também. Então, isso aí tem ajudado muito a região. O senhor também defende aquela questão da renegociação ou anistia das dívidas dos produtores rurais ali do Norte? Olha, eu acho que é mais do que justo, porque a parte dele ele fez. Ele arou a sua terra, ele plantou, mas cadê a chuva para fazer crescer? Então, é uma coisa da natureza, que ele perdeu tudo. E ele como que vai pagar isso? Se ele tira o sustento da sua terra? Então, o governo precisa dar uma anistia até para incentivar esse homem no campo, porque senão muitos vão abandonar, porque não tem mais como nem mexer com a terra, porque não vai poder pegar em perto, não vai poder fazer nada. Cada caso é um caso, precisa ser analisado, mas eu acho que chegou a hora, triste como está, de crises, a seca arrebentando o agricultor, de o governo botar a mão e tentar, pelo menos, aliviar o seu sofrimento e trazer esperança para que eles possam permanecer em cima da terra e sustentar os seus filhos e produzir para o povo capixão. Deputado, para finalizar, gostaria que o senhor citasse alguns desafios dos seus próximos anos de mandato, desse segundo mandato. O desafio é grande. A gente hoje vê milhões e milhões de brasileiros sem emprego, eu acho que todos nós temos que nos preocupar em tentar resolver essa situação que vem arrebentando o nosso país. A gente vê a quantidade de gente e muitas vezes fica muito pensativo, e até triste por ver famílias e famílias, milhões de famílias, sem o sustento, sem nada. A saúde do nosso país está péssima, a gente vê aí a quantidade de gente doente e não tem um remédio, não tem um médico, jogado pelos corredores de hospitais, e nós sabemos que o hospital já é um foco de bactéria, eu que já fui vítima dessas bactérias, fiquei seis meses com o peito aberto, nesses seis meses fiz mais sete operações, quer dizer, eu sei o que é pegar uma bactéria. Então, quando eu vejo esses hospitais, aqueles leitos, as pessoas tudo colocado nos corredores, eu fico pensando, meu Deus, aquilo já é um foco de bactéria, ainda mais jogado no chão lá. E o médico não vai muitas vezes atender, não, um ou outro vão, porque ele tem que atender na cama ou em cima de uma maca, mas jogado no chão, como que ele vai ficar lá deitado para poder atender aquele paciente. Então, a gente vê aí que o sofrimento do nosso povo é muito grande. E a gente tem que agradecer a Deus, que muitas vezes as pessoas reclamam, mas se ela olhar lá para trás, ela não vai reclamar, vai agradecer a Deus por se encontrar naquela situação que ela está. Ok, deputado. Obrigada pela participação do senhor conosco aqui no Ação Parlamentar. Eu agradeço essa oportunidade, né? E vamos continuar com o nosso trabalho, lutando para dias melhores para todos nós. Obrigada também pela sua companhia. Você acabou de acompanhar o programa Ação Parlamentar. Hoje conversamos com o deputado Luiz Durão, do PDT. Continue acompanhando a programação da TV Hales, canal Cidadão. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto